E aí Galera do Mundo das Lutas, a resenha dessa semana não podia ser com alguém diferente, Patrício Pitbull, campeão duplo do Bellator, perto aí da sua luta contra AJ McKee, luta final do GP, peso pena, a gente vai trocar uma ideia com o Pitbull para saber sobre a preparação, sobre o futuro. Pitbull, como é que você está? Seja bem-vindo ao Canal Encarada mais uma vez. Obrigado pela minha satisfação estar aqui falando com você, estamos sendo bem, estou pronto, a data já está bem montada, bem revisada, o jogo está bem sólido, vamos lá fazer essa luta e trazer esse entorno ao Brasil, defender esse título. Pitbull, para começar, falar um pouquinho da sua preparação, a essa altura da sua carreira, vale mais focar no seu, fazer o seu trabalho e você chegar 100% bem, independente do seu adversário, ou ainda cabe trazer sparrings que tenham o biotipo do seu adversário, fazer um tipo de trabalho especial para determinado lutador? O trabalho é feito sob as minhas características, o tipo de lesão que eu tenho, o meu descanso, a minha recuperação, mas o treinamento técnico é voltado em cima do meu adversário. Então, sim, eu preciso de algumas pessoas que imitem esse meu próximo oponente, caso eu não tenha na academia, que é muito difícil não ter, a gente lá tem cara crioto alto, mago, gordo, pequeno, de todo tamanho, então, e todo estilo. Então, nas últimas lutas, assim, a gente teve todo esse aparato dentro de casa mesmo, então não foi uma coisa que nós precisamos fazer de fora. Cara, a gente sabe que o AJ, desde que ele entrou no Bellator, muito foi falado sobre isso, né, ele foi meio que construído, né, um degrau de cada vez até chegar nesse ponto de poder te enfrentar. Você lembra quando que ele entrou no seu radar, quando que você viu o AJ e pensou, bom, um dia a gente vai se enfrentar por isso ou aquilo? Foi alguma luta especial, algum momento especial? Não especial para ele, mas todos os lutadores que entram na categoria, eu fico de olho. Eu mando para bater esse cara, que categoria é? É a minha categoria? É a sua categoria, eu fico de olho em todos. Então, ele, como todos os outros, eu fiquei de olho desde o começo. E quando eles vão se destacando, é inevitável que você se imaginá-lo enfrentando e mandando a estratégia para batê-lo. Você concorda que no papel ele é o maior desafio que você vai ter nos últimos tempos, ou você acha que ele está sendo, de alguma forma, superestimado pela imprensa, pelos fãs? Na categoria, sim. Porque ele está invicto, teve a oportunidade de vencer o lado do seu parceleiro, do GP, o lado de onde ele estava no GP. Eu venci o meu, então ele é merecido, tudo que estão dizendo dele. Mas o meu maior desafio dos últimos tempos foi o Michael Schender, com certeza. E o Pitbull, quando você avalia o jogo do AJ, qual que você diria que é a maior arma que ele tem, que você mais precisa ficar ligado? Confiança. Ele nunca perdeu, é novo, então ele está extremamente confiante. Que, a meu ver, eu já passei por isso, né? Eu fui extremamente confiante, já fui um dia invicto. Então, é isso. Hoje, sabendo que a gente pode ser batido, nós temos mais cautela, a experiência trouxe essa visão. Mas um cara como ele, ele não sabe ainda, ele não passou por isso. Talvez o pai dele tenha falado que tem que ter cuidado nisso, naquilo, mas isso é dentro de você. Enquanto você não passar por aquilo, você não vai saber realmente o que é. Essa confiança, acho que pode acabar sendo usada contra ele, meio que como um tiro no pé de chegar confiante demais e se enrolar? De ambas as partes. Ele pode ser confiante, se dá bem e também pode ser algo que dê ruim para ele. E é isso que a gente vai apertar. E, cara, qual que você diria que, agora, olhando para o seu jogo, né? Qual que você diria que é a sua maior arma? A gente sabe o quanto você é completo, você vai bem em todas as áreas, mas o encaixe de jogo, aonde você acha que você oferece o maior perigo para ele? Difícil, porque quando eu paro para olhar os números, eu tenho mais finalizações do que nocautos. Mas está, o quê? Doze finalizações, onze nocautos. Então, acho que, onde for, estou pronto. Eu nunca vi um aspecto favorito. A gente viu que na semana passada, eu vi até, se não me engano, foi no MMA Junk, né? Você fez uma previsão de que você estava prevendo aí uma finalização, porque, se não me engano, você falou que o pescoço dele é grande. Você continua tendo essa previsão na sua cabeça de que você vai conseguir finalizá-lo por esse motivo? Posso reformular a minha resposta da pergunta, né, Jô? Claro, lógico. E eu acho que a minha maior arma contra ele é a paciência. Paciência. Para a luta isso é muito importante, você ter paciência e agir no momento certo, ser frio. E acho que é bem provável que ele não tenha paciência, talvez se frustre em pé e possa tentar me colocar para baixo num momento onde ele esteja passando por alguma dificuldade. Isso não quer dizer que eu também não possa passar por alguma dificuldade em pé, entendeu? Mas eu sei tomar golpe, sei recuperar o round, tenho paciência para agir no momento certo. E coisa que lutadores como ele, novos, explosivos, não é muito acostumado a fazer. Posso ser que ele venha paciente, tranquilo e agir no momento certo, mas não é o seu habitual, não é o seu normal. E como é que tem sido para você, né? A gente teve uma coletiva de imprensa, a semana de luta está começando, a gente sabe que ele tem um estilo... Não sei se dá para a gente chamar de trash talker, mas ele fala o que pensa mesmo, já fez algumas provocações também. Como é que é isso para você? Você é um cara experiente, mas você gosta mais de enfrentar esse tipo de lutador ou para você é indiferente? Resumindo, ele fala uma merdinha, né? Ele e o pai, mas faz parte. Acho que tem aquele lutador que é respeitoso, como a Chuleta foi bastante. Tem aquele Pedro Carvalho que fala merda igual a Conor McGregor, vem da mesma escola. Tem o Sanches que quer se vingar e tem o que quer provar que é o melhor. Então acho que cabe tudo. Já estou nesse game há muito tempo e nada me surpreende mais do que vem da boca das pessoas. Eu prefiro acreditar no que eles deixam passar. Quando olhei olho no olho, ele deixou bem transparente que está bastante nervoso e a gente sabe que nervosismo na luta pode ser um fator decisivo. O que você achou dessa... O fato do pai dele engajar em provocação também e falar, como é que foi para você lidar com isso? Já tinha lidado com isso antes? Você achou normal? Não, eu nunca enfrentei um lutador que tivesse o pai como treinador, né? Não que eu saiba, não que eu me lembre. Ainda mais numa disputa importante como essa agora, que é a final do GP, defesa de título e valendo um milhão. O pai dele é um pouquinho chato, né? Já vem soltando algumas piadinhas faz tempo, mas eu sempre respeitei, nunca nem olhei para ele para responder algo, dizer nada. Porém, é inevitável que dia 31 ele vai ver o filho dele apanhando na frente dele e não vai poder fazer nada. Esse é o preço que se paga para ter a língua grande. Você, quando pensa no futuro, você visualiza, talvez um dia está na posição dele de seus filhos se tornarem lutadores. Você acha que você agiria mais ou menos da mesma forma ou você não pensa em ter filhos lutadores? É sobre meus filhos serem lutadores, só se eles quiserem mesmo. É uma vida muito dura. Temos aí os lutadores na rede social viajando, possuindo coisas de valores e tal, mas a verdade é que por trás disso tem uma vida muito dura, dedicada, de machucado, lesão e abdicação. Enquanto todo mundo está numa festa, você está treinando. Pelo menos eu. Enquanto todo mundo está curtindo o Natal, você treinou antes ou vai treinar depois. Réveillon, mesma coisa. Não tem pausa. Então é uma vida muito difícil. Se meu filho quiser, se um dos meus filhos quiserem ser lutador, apoiarei, treinarei eles. Mas com certeza é um momento, como o pai vê um filho entrando no ringue para lutar, é um momento bastante complicado. A gente nunca quer ver o nosso filho perdendo. Então, eu sei que DJ teve a dedicação do pai e, pô, não é problema meu. Meu pai também não quer me ver perdendo. Cara, é lógico que você, nessa altura da carreira, você já construiu, já conquistou muita coisa, né? Tanto financeiramente quanto esportivamente. Mas esse prêmio de um milhão de dólares, você tem na sua cabeça algum projeto, alguma coisa no qual você quer investir esse dinheiro? Ou ele vai junto como se fosse um salário comum que você recebe nas lutas? Não parei para pensar no um milhão. Eu penso na conquista do momento. O dinheiro, com certeza, eu vou investir. Não vou pegar o dinheiro e rasgar. No começo da minha carreira, eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Quando eu comecei a vencer as rodadas de UGP, eu pegava o dinheiro e comprava um carro. Lógico, a gente precisa, né? Mas aí botava uma roda. Aquele negócio de criança, de moleque. Botava um som. Então, essas futilidades já passou esse tempo. Hoje a gente pode pensar no futuro. Vamos investir esse dinheiro, mas não é o que eu fico pensando. Ah, um milhão, vou fazer isso, fazer aquilo. Meu foco é na vitória. Pitbull, quantas lutas você ainda tem no contrato com o Bellator? Continho, como eu sou campeão, essa causa lá, ela estende... É inovável. Às vezes. Eu nem sei o que dizer, na verdade. Tá. E agora eu queria te perguntar o seguinte. Considerando o tempo que você está no Bellator, considerando que no papel o AJ tem essa coisa de ser o último grande desafio do Pitbull, tem a expectativa dos fãs que é natural, você já lida com isso há bastante tempo. A gente já percebeu nos últimos anos que você não precisou sair do Bellator para provar que é o melhor peso pena do mundo. Isso já é claro. A gente já fala isso já há bastante tempo. Mas considerando o tempo que você está no Bellator, a luta que você vai ter contra o AJ e a expectativa dos fãs, o que você diria para os fãs? Existe chance de você, em algum momento próximo, migrar para o UFC? É do seu interesse? Ou você simplesmente vai continuar no Bellator com tudo que você construiu, que você representa, a sua história na organização? Você nem pensa nisso. Ótima pergunta, Coutinho. Vamos pensar da seguinte maneira. O que a gente pode fazer? Nós temos um contrato e temos que segui-lo. A organização não me deixa nada a desejar. Me promove tudo que cabe, como do status que eu estou agora, do campeão. é muito difícil levar o não da organização. Agora, o que eu posso fazer nesse momento? Eu parei e pensei, vamos fazer algo que ainda não existe no MMA, vamos dar o próximo passo do esporte, que o esporte precisa, por que não botar o campeão do Bellator contra o campeão do UFC? É isso que eu venho falando em algumas entrevistas. Eu acho que o esporte, ele tende a isso, como boxe, modificar títulos, organização contra organização, que, na verdade, no final das contas, não vai ser o UFC contra o Bellator, o Bellator contra o UFC. Será lutador contra lutador. Então, todo mundo, com certeza, tem a curiosidade de saber quem é o melhor realmente do mundo. E a gente só vai saber quem é realmente quando botar o jogo para se enfrentar. Até então, tudo não passa em especulação. Eu acho que esse é o próximo passo a se fazer. Se a gente chega no ponto de você sentar na mesa, você e o pessoal do Bellator, do UFC, Pitbull, você prefere enfrentar o campeão peso pena do UFC ou campeão peso leve do UFC? E por quê? Quem você escolheria? Eu sou bandeira, né? A gente tem Charles Dublonks como campeão do peso leve. Não é a luta que me interessa. Lógico que se tiver a unificação de títulos, eu enfrentaria os dois. Se eu sou campeão das duas categorias, eu enfrentaria os dois com certeza. Tanto o Volcanoves quanto o brasileiro. Beleza, Pitbull. Então, para fechar, deixo uma mensagem para o público. Convido a galera para te assistir. Todo mundo está na expectativa para te ver aí contra o AJ. Qual mensagem você deixa para o público brasileiro? Galera, obrigado pela torcida. Estou muito feliz com as mensagens que vem mandando na rede social. Infelizmente, eu não consigo responder a todos, mas consigo sentir a energia. Sei que o Brasil está da torcida aí por mais um brasileiro chegando lá e representando sua pátria. Assistam. Dia 31 de julho. Vocês vão ver uma guerra. E o Brasil vai defender o cinturão. Obrigado, Pitbull. Boa sorte. Bom trabalho aí. Tamo junto. Valeu, meu amigo. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.